Portugueses, acabo de assinar a segunda e desejo e todos desejamos a última renovação do estado de emergência para vigorar até às 24 horas do dia 2 de maio. Estamos agora mais próximos do fim de abril, o mês decisivo para ganharmos a segunda fase. E estamos a ganhar essa segunda fase. Tínhamos de fazer da Páscoa um tempo de contenção reforçada e fizemos-lo. Tínhamos de pedir aos nossos compatriotas que lá fora vivem e que haviam marcado férias para a Páscoa que as adiassem e eles corresponderam. Tínhamos de definir um quadro com a compreensão de pais e professores para este fim acidentado de ano letivo. E definímo-lo, não o ideal, mas o possível na situação que vivemos. Tínhamos de garantir que uma medida humanitária de clemência não contemplasse crimes merecedores do especialíssimo ou especial juízo de censura social e, por isso, penal. E garantímo-lo, tínhamos de manter a descida da percentagem de crescimento de infectados para menos de 5%. E, sobretudo, o que é mais importante à medida que se multiplica o número de testes, manter a descida da percentagem de infectados graves necessitados de internamento e de cuidados intensivos. E, ainda, a essencial descida do indicador de contaminação para menos de uma pessoa por infectado. E mantivemos-las. Tínhamos de, ao mesmo tempo, ir reabrindo atividades económicas a juntar às inúmeras que nunca tinham parado. E, assim, sem alarde, agricultores continuaram a sua faina. Empresas industriais retomaram o trabalho até dentro da cerca sanitária do OVAR. Comércio e serviços que puderam, reajustaram-se e reagiram à crise. Era uma parte da nossa economia real a mostrar que queria avançar, em conjunto com o combate pela vida e pela saúde. Em teletrabalho e presencialmente. Aqui cerâmicas, ali construção civil, a colar material para construção, metalomecânicas, químicas, muito transporte público e coletivo e de mercadorias. É certo que, com muitos setores e muitos trabalhadores, a sofrerem nos seus empregos e salários. É certo que, com matérias-primas escassas e mercados de exportação difíceis, por causa da paralisia da maioria das economias. É certo, com a exata noção de que essa paralisia podia significar, no mundo, na Europa e entre nós, algo de brutal durante anos. Aqui chegados, porquê esta renovação do Estado de Emergência? Por três razões essenciais. Primeira razão, a nossa tarefa nos lares não desperdiçou um minuto, mas precisa de mais algum tempo. Detetar, despistar, isolar, preservar é importante para quem lá está, para quem lá vive, mas é também importante para quem está cá fora, pertencendo ou não aos grupos de risco. Consolidar essa tarefa em clima de contenção ainda é imperativo. Segunda razão, somos o quarto país da Europa que mais testa por milhão de habitantes. E, ainda assim, o número total de contaminados de hoje fica abaixo dos 20 mil ou 30 mil que admiti a uma quinzena. mas temos de continuar a estabilizar o número diário de internamentos em geral e de internamentos nos cuidados intensivos em especial, por forma a assegurar que o nosso Serviço Nacional de Saúde se encontrará em condições de responder à evolução do surto em caso de aumento progressivo de contactos sociais. Uma coisa é conviver com o vírus em atividade precavidamente aberta, sabendo que a situação está controlada e que existe um sistema de vigilância e proteção e regras de comportamento já adquiridas. Outra, bem diferente, é provocar recuos e recaídas já experimentados em sociedades que conhecemos. Terceira razão, porventura a mais relevante. A presente renovação do Estado de Emergência está pensada de tal modo que dá tempo e espaço ao Governo para definir critérios, isto é, para estudar e preparar para depois do fim de Abril a abertura gradual da sociedade e da economia, atendendo-a a tempo, a modo, a territórios, a áreas e a setores. Com uma preocupação essencial, criar segurança e confiança nos portugueses, para que eles possam sair de casa, e reatando paulatinamente a sua vida, sem se correr o risco de passos precipitados ou contraproducentes. Só mais três palavras e duas respostas a dúvidas que vejo suscitar. Uma palavra para os da minha idade, ou acima dela, ou mesmo abaixo dela, com doenças mais graves. Não tenham receio. Ninguém minimiza a vossa entrega de muitas décadas. Tal como ninguém quer encerrar-vos num gueto, dividindo os portugueses entre aqueles que resistem e são imprescindíveis e os frágeis que são descartáveis. Cuidar de vós é diferente de vos menorizar. Outra, para os mais jovens dos jovens, de quem poucos falam. Admiro a vossa capacidade de reagir ao maior e, para muitos, mais incompreensível choque da vossa vida. A terceira, para os autarcas. Se alguém, passado este momento mais grave da crise, a pretexto de uma visão estreita do direito e da justiça, questionar um dia decisões dramáticas de salvação pública, tomadas de boa fé e com isenção, serei o primeiro a testemunhar, como em tantas dessas circunstâncias, foi essencial o vosso papel de proximidade. E duas dúvidas finais, que eu sei que vos assaltam. A primeira, será que maio poderá corresponder às expectativas suscitadas? E a segunda, será possível suportar, por algum tempo mais, também as privações neste caminho a que tantos estrangeiros chamam o milagre português? Será que maio poderá corresponder às expectativas suscitadas? Conhecem a resposta. Tudo dependerá do que conseguirmos alcançar até o fim de abril. Isso será medido dentro de duas semanas. E do bom senso com que gerirmos uma abertura sedutora, mas complexa. No meu espírito, como de certo no vosso, conjugam-se, de um lado, compreensão do dever a cumprir e do outro, muita esperança. Mas, a tal terceira fase que vos referia, há duas semanas, maio, tem de ser o mês dessa ponte entre o dever e a esperança. E se ele há tanto melhor, quanto mais bem-sucedidos formos a atingir os objetivos na consolidação do combate à pandemia e mais cuidadosamente prepararmos uma saída da crise que gera confiança. Confiança é a palavra-chave. Retenhamos isto. Uma crise na saúde bem encaminhada e uma abertura bem ponderada dão força à economia e à sociedade, do emprego ao consumo, do investimento ao turismo, da cultura à comunicação social. Uma crise de saúde menos bem controlada e uma abertura menos bem acautelada podem criar problemas à vida, à saúde e, portanto, à sociedade e à economia. e haverá como pedir aos portugueses mais este esforço de contenção num processo que sabem ser longo, ingrato e imprevisível. Claro que haverá. O cansaço aperta. Eu preveni-o há um mês. O cansaço e a sensação de que o pior já passou e que a esperança desponta. E tudo isso convida a facilidades tentadoras. Temos de lhes resistir. Temos de evitar a desilusão de, por precipitações em abril, deitarmos a perder maio e ainda o que se vai seguir. É verdade que bastante está a ser ganho, mas ainda nos falta porventura ou mais difícil. Como diz o povo, nós não queremos morrer na praia. E será este caminho por nós já feito? Mesmo um milagre como tantos lá de fora dizem? É bom que eles pensem que sim. Que é um milagre. Nós sabemos que não. Não é um milagre. É fruto de muito sacrifício. é fruto de nestas fases cruciais quem tem responsabilidades políticas ter ouvido os especialistas, ter agido em unidade, ter feito deste combate o combate da sua vida. E desde logo o Primeiro-Ministro e com ele o Governo, como é justo reconhecer. Mas também o Presidente da Assembleia da República. A Assembleia da República toda ela. os líderes partidários, os líderes sociais, os partidos políticos, os parceiros económicos e sociais, mesmo os que hoje divergem no primeiro e decisivo momento, não se opuseram. E é isso que ficará para a história. É fruto também da dedicação daqueles que há mês e meio ou mais demonstram que não tem preço dedicar tudo, mas mesmo tudo, a salvar vidas ou ajudar os que as salvam e a garantir o básico do nosso cotidiano. É fruto de todos nós termos entendido o desafio e atuado mais cedo. É fruto de todos nós termos estado sempre solidários e mobilizados com disciplina, com zelo, com determinação, com coragem. Se isto é um milagre, como os outros lá fora dizem, então nós, povo português, somos um milagre vivo há quase nove séculos. Se isto é um milagre, o milagre chama-se Portugal. é um milagre, que tipo que tipo fale que tipo seja é um que tipo que tipo A CIDADE NO BRASIL